5, 4, 3, 2, 1, estamos ao vivo. Bom pessoal, bom dia. Vamos dar início à sessão 1 aqui do EVE, do PP Conf. Aqui do EVE, tivemos aqui um pouco de atraso, mas acho que o importante é iniciar. Então, sem mais delongas, a primeira apresentação vai ser do aluno Adriel Monte, de Nardo. Adriel, você tem no máximo até 20 minutos, talvez por conta do pouco atraso que teve, a parte de perguntas, no final, talvez eu vou encurtar um pouco para que a gente fique no cronograma correto. E aí eu peço, só para reforçar os demais participantes da sala, enquanto o Adriel está fazendo sua apresentação, que a gente fique com o microfone no mudo e também com a câmera desligada. Então, Adriel, é com você agora. Bom dia a todos, sou aluno do IFES, de mestrado em computação aplicada. Vou começar apresentando meu projeto aqui, vai ser um estudo de caso. A apresentação está voltando aqui, o retorno para mim. Tem algum botão aqui para eu interromper? Você está com o link aberto da plataforma? Talvez possa ser isso. Exato. Exato. Sim, já fechei aqui, obrigado. Estava com o link aberto do congresso, mas vamos lá. Estudo de caso, teste de campo de uma aplicação, TimeML, avaliando a viabilidade de energia em dispositivos embarcados típicos de internet das coisas. Eu vou falar um pouco sobre a proposta do projeto, que envolve os objetivos, hipóteses e limitações. Vou fazer uma noção geral sobre as três áreas que eu estou apresentando, que o meu projeto vai envolver. E o desenvolvimento do projeto em si, como foi feito, como está sendo, todos os passos do projeto. O meu problema é que, devido ao surgimento recente do TimeML, ele serve como uma boa prática para ele ser inserido na aplicação de internet das coisas. Um dos requisitos para o internet das coisas funcionar de forma adequada é o consumo eficiente de energia. Então, o surgimento dessa tecnologia proporciona aplicar ele no internet das coisas, que é um sistema embarcado, que eu vou explicar mais à frente certinho, sobre o sistema embarcado. Então, nos artigos, na literatura, ele diz que ele é viável, mas na prática, nos meus estudos, eu ainda não encontrei testes que comprovem essa validação. Por isso que o estudo de caso vai ser baseado nisso. Então, cabe esse problema testar no campo do TimeML, como dispositivo sustentável, se ele é viável ou não, como comportamento em uma aplicação tipo de internet das coisas. Quais são os objetivos? De uma forma geral, eu vou avaliar a viabilidade do dispositivo, do TimeML, em um dispositivo embarcado de internet das coisas. Quais são os objetivos específicos? Eu vou selecionar a aplicação de aprendizado de máquina e com suas devidas tecnologias. Esse processo já está concluído. No momento que está em andamento, eu estou fazendo a solução do aprendizado de máquina no ESP32. E futuramente, eu vou desenhar um teste de campo em uma rede de teste das coisas e vou publicar os resultados. Isso tudo vai ser depois feito artigos para serem publicados. Então, quais são as etapas nessa proposta? Qual vai ser a solução de aprendizado de máquina? Baseado na visão computacional, eu vou detectar os objetos, que no caso vai ser pessoas. Vai ser uma detecção de pessoas. O sistema embarcado que eu escolhi vai ser o ESP32. O meio típico de internet das coisas vai ser um dispositivo, o ESP32, ele forma um dispositivo barato, processamento baixo, né? E bateria, o que funciona com apenas uma bateria, ele já tem seu funcionamento. Vai ser o... O próximo vai ser um estudo de campo, né? Que vai fazer, que vai testar a sua validade. E como eu disse anteriormente, vai ter um estudo do consumo da bateria no embarcado e um estudo comparativo com outro dispositivo. Pode ser um RESP4, um RESP0, o módulo câmera também, que vai ser publicado também com um artigo como se fosse uma comparação dos dois. Esse estudo, ele visa contribuir para uma melhoria, futuramente uma melhoria nos benefícios do TinyML, contribuindo. E vai mostrar também o grau real da bateria, da duração em um ambiente realmente propício, um ambiente real, não só na literatura. E com o desenvolvimento desse projeto, também novas ideias podem surgir. Baseado na tecnologia, no procedimento que eu fiz, pode ser criado outras formas de serviços e aplicações. Então, temos aqui três hipóteses, né? Hipótese positiva, o TinyML é adequado para a internet das coisas. Negativa, não é adequado. Inconclusivo, que eu acho muito difícil isso acontecer, que não é possível chegar a alguma conclusão devido aos resultados, né? Dentro desses cenários possíveis, eu vou trabalhar com a hipótese positiva. Porque as referências da literatura mostram que o TinyML é adequado para atender os requisitos do internet das coisas. Então, temos aqui as limitações, numa rede real e uma rede de teste que eu vou inserir a aplicação. Numa rede real de internet das coisas, temos milhões de dispositivos e sensores. Enquanto, na minha rede, eu vou ficar limitado ao número específico de dispositivos e sensor, né? Que é o que eu vou trabalhar. A abrangência de uma rede IoT, ela é enorme, gigante. Enquanto, na minha, vai ser um espaço delimitado do estudo de caso. O custo do dispositivo, no meu caso, vai ser restrito. Porque vai ser só os procedimentos que eu vou trabalhar. E vai ser só eu que vai fazer o procedimento. Enquanto, numa rede real de IoT, tem várias pessoas trabalhando, enviando dados, se interagindo. A estatística também é mais robusta. E existem várias aplicações no meio, né? E agora eu vou falar um pouco sobre cada área que eu vou juntar nesse meu projeto. Temos o aprendizado de máquina, né? Que ele é um subcampo da disciplina de internet artificial. Ele é diferente de um programa normal, porque um programa normal tem as instruções. É como se, como aquele sempre exemplo que a gente fala, uma receita de bolo, que tem entrada, o processamento, a saída, né? Do algoritmo. Então, tem todas umas regras, umas instruções específicas que é aquilo e acabou. Enquanto, a aprendizagem de máquina, é como se você aprendesse, é como se fosse... Eu dou sempre aquele exemplo que eu vejo lendo o material, é como se fosse o bebê, né? O bebê tá lá, ele tá aprendendo e falando, isso é um gato. Isso é um au-au, isso é um au-au. Aí, quando ele aponta e fala, isso é um au-au num gato, opa, peraí. Ele foi tentando, tentando e acabou errando, tentativa e erro. Aí, a gente fala, não, isso daqui é um gato, não é um cachorro. Aí, com o tempo, vai aprendendo. Então, o aprendizado de máquina, ele funciona dessa forma. Eu vou trabalhar mais específico com deep learning, né? Que ele tem redes neurais profundas e eu vou falar disso mais pra frente. Como eu tenho bastante slides aqui, eu coloquei botando bastante coisa sobre o sistema embarcado. Mas, em si, é o seguinte. Nós temos o sistema compulsional, né? Que é entrada, processamento e saída. E temos os dispositivos num computador convencional, tradicional. Nós temos o processador, né? Nós temos a memória principal e a memória permanente de armazenamento de dados. Num sistema embarcado, isso é tudo embutido, né? Tudo acoplado, né? Como se fosse uma coisa só, porque é mais fácil, né? De você levar, ele é menor do que os tradicionais. Ele tem, pra fins específicos, você usa os sistemas embarcados. Então, um exemplo do sistema embarcado que eu vou utilizar, ele vai ser o S32, né? Com o módulo CAM. Que os sensores, pode ser sensor de câmera, temperatura, pressão, movimento. Normalmente, esses sistemas embarcados, ele tem esses sensores embutidos, né? Nele. E o dispositivo, como eu falei, é pequeno, né? Com uma baixa potência e um custo baixo. E ele opera com uma bateria do tipo célula, né? Que fica instalado em uma cidade inteligente ou numa casa doméstica, né? O TinyML, ele envolve a interseção de duas áreas. O conceito, pelo que eu li nos artigos, diz que o TinyML é a interseção entre o aprendizado de máquina e os sistemas embarcados, certo? Um dos desafios do TinyML é fazer esse microcontrolador de baixo processamento de memória rodar especificamente no firmware, né? Dentro dele já. Já fazer uma aplicação específica e própria. Muitos desenvolvedores, programadores, comunidades estão pesquisando, porque é um desafio que eles querem contribuir para o futuro, né? E, nisso, melhorar a arquitetura da aprendizagem de máquina para ficar cada vez mais, suportar nos embarcados pequenos, né? Então, quando eu fiz esse desenho aqui, basicamente é isso. Essas três áreas que eu estou trabalhando e o meu projeto está nessa área preta aqui no meio. Vai ter o aprendizado de máquina com o sistema embarcado Forma TinyML e eu vou inserir eles no campo da Internet das Coisas. O que é a Internet das Coisas? De uma forma bem rápida, é a internet mesmo conectada às coisas. As coisas podem ser automóveis, geladeiras, tênis, informações. Vou dar um exemplo rápido aqui. Temos a coleta de lixo em uma cidade inteligente, que quando você atinge determinado ponto específico da lata de lixo, ele emitiu um alerta dizendo, opa, a lixeira está ficando cheia, vamos lá e vamos trocar. E existem vários campos de Internet das Coisas, como saúde, agricultura, casa automatizada, cidades inteligentes, entre muitos outros, né? Então, o meu projeto, como eu falei, está entre essas três áreas aqui. Eu vou desenvolver em Olo, que eu vou explicar. Temos os programas, o ambiente de programação, que é o Google Colab, é o Visual Studio e é o IDE Arduino. As linguagens são Python C, C++, o OpenCV faz parte do Python. E o Arduino, que é o Uno, que serve para passar o código para o S32, e o S32 com a câmera, que é o sensor. Então, o Iolo, que é uma tecnologia que eu vou estar utilizando no Python, ele é uma arquitetura de rede neural. Ele detecta tanto imagem quanto vídeos, em tempo real. É uma arquitetura para detectar os objetos, né? Temos os algoritmos, o algoritmo dele, ele detecta objetos com multi-classes. Então, por exemplo, temos uma classe aqui de um cavalo, uma classe aqui de uma pessoa, de um cachorro, né? Com isso, pode ser, quando você faz a classificação de imagens, é uma forma de você treinar. Só que no meu projeto, ele já vai vir treinado. Porque eu estou fazendo teste de campo. Então, existe a imagem de classificação, você vai classificando de acordo com a imagem, que você detecta e vai classificando, de acordo com algum padrão específico, vamos supor que inseriu 500 imagens para teste. Então, sempre tem um padrão que você pode captar no que é um gato, né? Então, sempre tem os pesos e os níveis. A partir do momento que vai reconhecimento dos padrões, vai ganhando mais peso, até chegar a dizer, isso é um gato. E eu vou trabalhar com detecção de objetos. Isso aqui eu já coloquei com o iolo, já está funcionando, já estou detectando os objetos. E, no caso, eu vou colocar só para a pessoa. Porque o iolo, quando você executa, ele detecta todo mundo, já com uma rede já treinada. Ele segue detectando tudo. Aí, o que eu vou fazer? Eu só vou pegar o objeto pessoa. porque a minha aplicação vai envolver o projeto pessoa. Aí, aqui está a minha aplicação. Nessa aplicação aqui, ele só foi feito, que eu vi na internet, que eu rolei um vídeo e vi a aplicação. Isso aqui é só OpenCV, que é uma biblioteca para trabalhar com a visão computacional no Python. Aqui, qualquer coisa que passasse, até se passasse um gato, o OpenCV detecta como um objeto vivo, está passando e bate e conta. Se ele vem de baixo, bate nessa linha e bate nessa, ele conta subindo. Se bate nessa linha e bate nessa, ele conta como descendo e tem um total. Essa contagem de pessoas, se passar um gato, contou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar. Essa imagem aqui, que eu já executei, eu printei ontem, já é o iolo, já detectando, detectou o celular, se eu aparecesse com o meu rosto aqui, ele estaria detectando também, que esse aqui sou eu. Aqui, ele acabou detectando uma pessoa, porque estava estendido uma roupa, mas foi uma falha dele, com a curaça de 0.24. Mas, assim, pela versão atual do iolo, ele é bastante... Para a pessoa, ele pega em qualquer região, de frente, de lado. Eu já fiz o teste, ele pega bem para a pessoa. Então, basicamente, eu vou fazer uma aplicação com o S32, eu vou pegar de cima, começar a contar as pessoas, e vou mostrar aqui o projeto para vocês, que eu fiz um esboço, porque, no momento, eu já estou fazendo a interação desses dois, dessas duas aplicações, e para colocar no ESP, fazer a comunicação com o ESP, para eu já colocar no ambiente real. Eu já até estou aqui com... Isso daqui, é o modo que vai ser da bateria, e vai conectar o ESP. Esse aqui é o ESP. Aí, eu vou colocar ele instalado em uma região em cima. Pode ser no ambiente de doméstico, ambiente de trabalho, ou até no IFES mesmo, fazer esse teste. Então, está aqui a interação das duas aplicações. Aqui é um esboço que eu fiz, que... O que eu vou fazer? Eu vou... A partir da ideia do Arduino, eu vou passar o código para o ESP32. Vai gerar um IP local. Vou fazer a comunicação com o Python e vai ter o código do ESP32 inserido lá com o módulo da cama. Ele vai ser... Ele vai funcionar com o WebSoft e vai ter o módulo da bateria integrado a ele. Ele vai ficar instalado em algum lugar e as pessoas vão passando, ele vai contando. Nesse mesmo tempo, eu vou determinar um tempo. Pode ser cinco minutos, dez minutos, que eu vou enviar dados do nível da bateria, quanto que está sendo consumido nesse intervalo de tempo e a quantidade de pessoas que está passando. Eu vou enviar esses dados pela rede e vai ficar salvo e armazenado em algum lugar. Para dados posteriores, para eu ter esses dados para ser fornecido num artigo. A partir desse momento, eu vou verificar se vai consumir muita bateria ou não. Posso colocar um deep sleep também para ver se a energia vai consumir ou não. Então, isso tudo vai ser testes que vão ser aderidos no projeto. Muito obrigado a todos. Alguma dúvida, sugestão e crítica, é só me enviar. Eu estou sem o cronômetro aqui, se puder alguém me informar em quanto tempo tem, que eu posso até falar mais, se precisar. Oi, Adriano. Está com 17 minutos e pouco e 30 segundos. Acho que está na contagem exata. Ok. Obrigado. Obrigado pela apresentação. Achei bem interessante o projeto. Não é muito a minha área de pesquisa, mas eu trabalho um pouco com aprendizado de máquina, com a parte de redes neurais. E eu acho que é sempre um desafio, acho que nos dois momentos, a questão do treinamento das redes, porque é muito custoso, dependendo do tamanho da sua base, dependendo da aplicação que você está desenvolvendo. a parte de... Por exemplo, eu trabalho com a impressão e linguagem natural. Assim como visão computacional, ele demanda um custo computacional substancial para você fazer o treinamento. E na parte da inferência, porque você já está com o modelo treinado e tudo, tem menos custos, mas mesmo assim, você pensando em um sistema embarcado, o consumo é alto. Então, precisa ter alguma adaptação, que eu acho que é aí onde entra o TinyML, que... Isso. Assim, eu li uma vez alguns artigos, não sei se... Eu acho que o trailer funciona com aquele tensor flow light, uma versão adaptada. Sim. Eu não sou especialista nessa parte, uma coisa que eu li recentemente, não sei se você viu, que era um hardwarezinho da NVIDIA, acho que é Jackson Hunter, não sei se você chegou a ver. Eu achei bem interessante, a proposta dele de ser um hardware específico para rodar modelos de aprendizado de máquina em integração, que eles chamam de sistemas de IoT. Vocês chegaram a pensar alguma coisa nesse sentido? Existe alguma diferença com o tipo de hardware que vocês estão considerando usar no projeto? Então, isso daí é isso. Opa, sim. Pode falar para o senhor. O senhor Marcos, o senhor Marcos, o senhor Marcos, deixa eu te dar uma resposta nesse sentido. Aquela plaquinha da Jetsonana, para a IoT, ela consome uma corrente, uma tensão muito grande, ela não dura, a bateria para ela não dura. É. Então, você vai plugá-la na tomada, excelente. Vai pendurar num poste, deixar ela emitindo um sinal, ela mata a bateria em menos de cinco horas. Ah, é. Então, já fica, pelo menos, enviado em muitas aplicações. Como o dispositivo para a IoT, ela inviabiliza. É esse o ponto interessante do cruzamento do trabalho do Adriel, de IoT com inteligência de máquina. É. Eu tinha visto, ele faz a propaganda, disse que tem um baixo consumo de energia, mas depois eu fiquei pensando, realmente, como é que fica esse trade-off, porque tem um consumo computacional, mas a questão da energia é essencial, um sistema que vai rodar especialmente com bateria. Bom, no mais, acho que é isso. Parabéns, Adriel. Parabéns, Marcos. Achei bem interessante o projeto e espero, no futuro, ver os resultados desse projeto. Muito obrigado. Obrigado a todos. vou encerrar aqui no vídeo. Ok. Bom, dando sequência, a próxima apresentação é do aluno João Paulo dos Santos, de Andrade. João, tenta... Você está me escutando? Estou sim, professor. Vocês podem aguardar só um instante, porque meu computador travou aqui e não... Está difícil. Eu só vou reiniciar a máquina e já volto para apresentar. Certo. Só um minuto. Enquanto o João vai iniciando, não sei se a Adriana talvez está me escutando. Aproveitar e fazer só uma outra pergunta. não sei se vocês chegaram a ver no TinyML. Ele tem algum tipo de limitação, Adriano, em questão de tamanho de modelo, de execução? Você chegou a ver algum tipo desse tipo? Foi uma coisa que eu fiquei pensando aqui depois. O TinyML, ele foi feito para se trabalhar com dispositivos menores, então a solução mais propícia foi o S32, porque ele tem o módulo do Wi-Fi para enviar os dados e tem o módulo da câmera. O RASP4, ele não chega a ser um sistema embarcado do nível que o TinyML precisa ser trabalhado, porque ele já tem um processamento maior. Então eu pensei futuramente quando eu fizer aquela aplicação, comparar ele com um RASP menor, um RASP zero, ou então até mesmo esse tradicional, porque eu já peguei um artigo que ele mostra a comparação de processamento e energia. Você gasta muito mais no RASP4. Então tem que ser, esse que é o desafio, fazer a cada vez mais o... A cada vez mais você tem o firmware e você tem que fazer o aprendizado de máquina rodar ele específico, porque quando você instala o RASP, ele já vem já... Ele já vem já com... Com aprendizado, né? De detecção de face, né? Ele já vem pronto. Agora, quando eu coloquei ele pra cima, ele não pegou direito. Já o iolo, quando eu coloquei o iolo pra cima, ele já detecta a pessoa. Só com a parte de cima. Isso eu achei bem interessante quando eu fiz a aplicação aqui, quando eu testei. Só um detalhe adicional aqui. Só um detalhe adicional, Inário. Essa biblioteca, o TensorFlow Lite, ela acaba podando as redes, ela acaba reduzindo a rede ao máximo que ela pode. Então, pra aplicações que precisam de redes muito profundas, o TensorFlow Lite não se sai muito bem, não. Era esse o ponto que eu tava pensando. Porque, assim, ele vai ter que, de alguma forma, fazer algum tipo de customização, né? Isso eu acho que acaba limitando o tamanho das redes, ou o tipo de modelo que ele consegue carregar. acho que esse ponto dessa limitação, acho que é interessante essa parte. João? Estão me ouvindo? Estou, estou escutando. Ah, tranquilo. Agora... Gente, desculpa, é que meu computador travou aqui. Isso sempre acontece comigo. Vamos lá. Bom, então, João, você pode compartilhar sua apresentação. E aí, assim como o Adriel, você tem aí no máximo 20 minutos. E aí, no final, eu vou encurtar também um pouco das perguntas por conta do atraso inicial que nós tivemos. Show. Então, é com você, João. Já apareceu aí a apresentação, pessoal? Tá ok, aqui pra mim. Tá ok. Bom dia, primeiramente. Meu nome é João Paulo, eu sou aluno do IFIS Campo Serra, do mestrado em computação aplicada. E hoje eu vou apresentar pra vocês um pouco do meu projeto de mestrado, que é uma abordagem baseada em ontologias pra suporte à integração semântica de dados. Bom, antes de falar um pouco da minha proposta, eu preciso esclarecer vocês um pouco sobre dados, que, na verdade, dados, ele é... Os dados são a parte principal do meu projeto. Bom, a quantidade de dados gerados nos últimos anos, ela aumentou de forma exponencial. Esse crescimento é devido ao acesso a dispositivos eletrônicos e a popularização da internet. À medida que a quantidade de informações, ela cresce, a gente tem... É fundamental, no caso, procurar novas formas de organizar essas informações. O fato da gente viver nessa era digital e que os dados, eles estão disponíveis em toda parte, e eles podem ser gerados a partir de uma interação com uma página na web, ou dados de transações, dados gerados por pessoas ou até por máquinas, faz que esses dados cresçam num volume extraordinário. E é necessário ter uma análise e uma compreensão sobre esse tipo de dado. E esses dados, ele tem o intuito de gerar novos conhecimentos. Posso dizer mais. E para obter o sucesso no uso desses dados, a gente não basta apenas capturá-los. É necessário saber onde buscar, como estruturar e por fim analisar eles para saber como essas informações serão usadas. Nesse sentido, a partir dessa importância dos dados, que se dá a necessidade de integração. Integração nada mais é que uma tática de reunir dados de diferentes locais a fim de produzir informações importantes. O seu objetivo não é apenas capturar os dados. A integração, ela promove armazenar, apresentar e padronizar de forma coerente tudo isso de forma segura. Dessa forma, com a integração, é possível combinar todos os tipos de dados relevantes em um único lugar. A integração de dados, ela permite que os dados de múltiplas fontes e tipos sejam representados em um formato comum. Mas, para ele ser representado nesse formato comum, ele precisa passar por transformações e combinações até eles atingirem uma estrutura bem definida. E a gente entende que cada fonte de dado, ele tem um modelo e característica. E você conseguir integrar isso sem a dependência de compatibilidade, você ganha muito mais flexibilidade e qualidade. E a integração, ela proporciona uma economia de tempo e esforço. Já que você pode aplicar esse tempo que sobra em outras atividades dentro do seu cronograma. isso ajuda bastante e traz uma maior eficiência. Bom, vou falar agora um pouco sobre a minha proposta, porque, a partir dessa necessidade de integrar dados de diferentes fontes, que foi levantada a proposta da minha dissertação, que é uma abordagem baseada em ontologia para suporte à integração semântica. A inspiração dessa abordagem é a construção de uma série de fases e etapas para auxiliar na coleta, processamento e na iniciativa de integração, visando a consulta de várias fontes, possibilitando a gente ter uma visão unificada dos dados. E, nesse ponto, entram os nossos objetivos, que é construir uma abordagem que consiste em um conjunto de processos baseados na etapa de captura, representação e consulta. Bom, eu vou falar um pouco sobre cada etapa para explicar, para ter uma noção melhor do que a gente pretende trabalhar dentro dos nossos objetivos. Na etapa de captura, ela é definida por métodos que ajudem a gente a capturar as informações de fontes e formatos diferentes. A gente pretende disponibilizar bibliotecas e códigos para quem for utilizar a abordagem consiga adaptar eles da melhor forma para que seja possível capturar esses dados. Já na etapa de representação, a gente vai apresentar técnicas e métodos para desenvolver uma ontologia de domínio, visando organizar a informação na área do conhecimento, para ter uma melhor precisão na hora das pesquisas. A ontologia nesse projeto foi escolhida porque ela tem, como eu posso dizer, ela apresenta ela apresenta técnicas de organização de informação que vem recebendo uma especial atenção nos últimos anos, principalmente no que diz respeito à representação formal do conhecimento. Uma razão para sua popularidade é devido à grande promessa de compartilhamento e entendimento comum de um domínio. Esse domínio ele possa ser entendido e comunicado entre pessoas e computadores. Nesse sentido, a ontologia ela tem sido desenvolvida para facilitar esse compartilhamento e reutilização de informação. A ontologia ela oferece uma interlíngua que permite que as máquinas processem recursos na internet de maneira a possibilitar buscas rápidas e acuradas. Na última etapa é a etapa de apresentação ou de consulta. Nela a gente vai consultar esses dados dentro de um repositório homogêneo. Aí a gente pretende apresentar ao usuário bibliotecas e ferramentas para que ele mesmo escolha qual ferramenta ou biblioteca apresenta o dado da melhor forma de acordo com a proposta da sua iniciativa. Uma das nossas limitações é que a gente não pretende fornecer uma solução pronta para a integração de dados. Porque assim integrar dados em campos ou problemas específicos é uma coisa muito difícil porque a gente não consegue tratar esses dados com exclusividade ou criar uma solução geral. A nossa proposta é apoiar por meio de ferramentas e métodos todo o processo de integração para trazer uma maior comodidade e flexibilidade e qualidade de trabalho para quem for utilizar a abordagem. Bom, vou falar agora um pouco sobre a abordagem que ainda está em desenvolvimento. Essa abordagem ela viabiliza tornar menos complicada a iniciativa de integração de dados. Basicamente a metodologia da abordagem é dividida em quatro etapas. Cada etapa contém uma sequência de atividades e como resultado dessas atividades ela gera artefatos. Essas etapas são o planejamento que é o passo um, modelagem o passo dois, implementação o passo três e execução o passo quatro. Bom, vamos lá aqui. Bom, essa daqui é a etapa de modelagem. Desculpa. Aqui, etapa de planejamento nessa etapa de planejamento é iniciado tudo o que diz respeito ao dado seu escopo primeiramente a gente define qual o propósito da integração seguindo a gente define as fontes em qual quais fontes a gente vai capturar esses dados define o escopo da integração e define as questões de competências que são as perguntas a serem respondidas no final dessa integração. A partir daí a gente vai para a parte de modelagem que é feita a modelagem dos dados baseado nas fontes a gente elabora os modelos de UML desenvolve um modelo conceitual e depois faz o mapping desses dados do modelo da UML com o modelo conceitual. A partir daí a gente já entra na fase de implementação que a gente cria os códigos de coleta de dados os códigos para limpeza e começa a implementar a integração de dados a gente busca as ferramentas para fazer isso. e por último a quarta etapa é a etapa de execução onde a gente entra executando a coleta limpeza e implementação cria a base de dados popula ela para no final a gente conseguir fazer a consulta desses dados de forma mais rápida e mais segura tendo uma estrutura melhor. Bom a gente para validar a nossa proposta a nossa abordagem a gente começou um projeto piloto esse projeto piloto é uma iniciativa de integração de dados de publicação científicas a gente está considerando as bases do Google Academic Semantic Escola e a plataforma Sucupira que no caso é o Qualys o intuito dessa integração é criar um ambiente onde seja possível consultar as informações dos autores e seus artigos publicados e a pontuação do Qualys de cada artigo Bom a gente iniciou esse projeto piloto na etapa 1 a gente levantou a proposta inicial da integração nela a gente trabalhou o propósito dela suas fontes de dados que são o Google Escola o Semantic e a plataforma Sucupira e definimos algumas questões de competências logo a gente partiu para a modelagem dos dados a gente começou com a modelagem do Google Academics para a gente ter uma noção de como o dado se encontrava na plataforma para ficar mais fácil na hora da coleta o mesmo a gente fez com o Semantic Escola podem perceber que do Google Escola para o Semantic Escola tem bastante diferença e essa diferença que o modelo ontológico ele tende a solucionar ele tende a deixar o modelo conceitual ele apresenta conceitos presentes nos modelos anteriores ele criou um modelo comum que represente esses dados assim ele dá uma visão mais estrutural para eles esse modelo ele também baseia-se no escopo da integração ele não considera apenas a forma com que o dado se encontra no seu repositório mas ele apresenta conceitos a qual efetua uma parte do escopo todo do dado e a partir daí a gente vai para a etapa três que é a implementação nessa etapa a gente desenvolveu a gente está desenvolvendo ainda os códigos de coleta de dados bom esse daqui já é o resultado de um dos códigos que a gente fez e nesse código a gente vai entra no Google Academic e ele coleta os dados dos autores no caso no autor que você escolhe porque a gente quer apresentar uma plataforma que você digita o nome do autor ele vai lá no Google Escola e no Semantics e no Semantics e coleta essas informações e traz para a gente o índice H o índice 10 o total de publicações e informações sobre os artigos aí a mesma coisa a gente fez no Semantics pode ver que tem uma diferença de quantidade de artigos e a ontologia ela tende a solucionar isso a gente vai fazer um mapeamento para saber quais dados do Semantics escolas são semelhantes aos dados do Google Escola para a gente conseguir integrar essa solução e também a gente fez isso na plataforma Tsukupira que ela traz base no título da publicação no título do evento que foi publicado a gente consegue saber qual o quales deles bom a gente ainda está na fase de implementação e os próximos passos é ir para a fase de execução apresentar juntar isso tudo e realmente colocar agora em prática e a gente está utilizando esse projeto piloto para validar e avaliar o que a gente está propondo em cada etapa da abordagem após esse teste a gente vai discutir se o método proposto ele é aplicável e a gente vai verificar se ele precisa de ser modificado isso vai dar uma visão para a gente se a metodologia ela é eficiente para atingir os objetivos da pesquisa bom e a nossa pesquisa ela não para só no projeto piloto ela vai ter mais umas duas a três integrações sempre com esse intuito de validar e avaliar para ver se a nossa abordagem realmente está atingindo aquilo que a gente almeja e a gente futuramente pretende apresentar e publicar artigos sobre ela agora agora nos próximos meses de dezembro a gente vai enviar o primeiro artigo que é esse de integração de dados de publicações científicas utilizando a nossa abordagem gente muito obrigado pela atenção e eu finalizo aqui Oi João obrigado pela apresentação parabéns pelo trabalho a você Fabiana achei bem interessante o trabalho principalmente a questão da aplicação do estudo que vocês fizeram com essa questão da integração do Google acadêmico do Semantres e junto com a questão do Qualos tem uma coisa que é geralmente eu trabalhei um pouco com ontologia na época do meu mestrado não sou especialista assim como o Fabiano é mas uma coisa que eu sempre me perguntei quando eu estava trabalhando com ontologias principalmente nessa questão da integração como é que a gente lida com questões de ambiguidade que eu acho que é uma coisa muito complicada de tratar computacionalmente seja em representação de informação seja por exemplo na área que eu trabalho de ação de linguagem natural no caso de integração por exemplo às vezes você pode ter numa fonte de dados os dados rotulados de uma forma e esse mesmo dado numa outra base ele vem com sei lá rótulos diferentes mas semanticamente a gente sabe que as duas coisas são a mesma ideia como é que nessa questão da integração a gente consegue lidar com isso vocês já viram alguma questão isso precisa ser resolvido manualmente ou como é que o qual avançado está essa questão lidar com ambiguidades que eu acho que é uma coisa comum que acontece quando você está lidando com fontes de dados de muitas vezes de naturezas diferentes vocês já viram alguma coisa nesse sentido como é que deixa o João você quer vocês estão me ouvindo pessoal bom dia estou ouvindo bom dia Fabiano no mute aqui até agora estava numa aula eu acabei pegando a apresentação e agora João você quer falar um pouco quer que eu responda vocês estão me ouvindo aí certinho beleza Fabiano você me corrige se eu tiver errado mas para isso que serve um mapping dos dados no caso a gente criou esse modelo separado de cada fonte de dado para conseguir ligar eles a ontologia para tentar solucionar esse problema de ambiguidade mas aí esse mapear você tem um mapeamento você tem a representação dos dados de uma fonte A você vai ter a representação dos dados de uma fonte B e de alguma forma você tem que fazer uma representação desse mapeamento aí essa representação do mapeamento tudo tem que ser feito manualmente tem que ter algum isso manualmente especialista do domínio que faça esse mapeamento das duas fontes duas ou mais isso aí aí liga as três fontes o modelo conceitual e esses dois modelos das fontes de dados que aí depois na hora na hora da integração vai ser mais fácil direcionar o dado para como eu posso dizer vai ser mais fácil direcionar o dado idêntico isso aqui é a mesma coisa que esse aqui nesse outro modelo Pois é o João mas o ponto que ele está perguntando é o seguinte suponha que lá no Google Escola a gente pega um artigo e no Semantic Escola a gente sabe que é o mesmo artigo mas ele está com muita diferença ah sim entendi então a gente está buscando uma solução para isso para tentar resolver esse problema a gente está tentando solucionar com alguma biblioteca em Python que pega essa sintaxe compare para ver o quão semelhante ela é para a gente conseguir resolver esse problema a gente tem um ponto da abordagem que é o tratamento do dado então isso está na abordagem o propósito na verdade é a abordagem mas a gente sabe que em cada iniciativa vai ter um tratamento específico e a gente tem que dar orientações para isso dentro da abordagem um dos pontos foi esse que o João falou por exemplo a gente está com uma questão nesse sentido de lá no Google Escola o cara diz qual o evento que ele participou o evento que o artigo está publicado ou o diurno e lá no Qualis não está com exatamente o mesmo nome então a gente sabe que não vai poder fazer uma busca de string de identidade strings idênticas então a gente vai ter que fazer uma busca por similaridade fazer alguma coisa nesse sentido para poder amarrar do outro lado essa é uma forma de linkar mas tem um outro problema que realmente é se eu tenho duas fontes que são relativamente equivalentes como o Google Escola e o Semente Escola e tem dois títulos diferentes de artigo que a gente sabe que é o mesmo qual que vale então a gente vai ter que tomar alguma decisão em cima ali numa situação específica mesmo eu acho que essa ideia de talvez ver algum tipo de similaridade acho que talvez resolva alguns casos sim eu acho que já faz parte de alguma orientação que pode estar ali na abordagem tanto similaridade pelo termo em si o label como similaridade por outras coisas porque por exemplo eu posso identificar em que ano que foi a publicação para ver se é a mesma coisa se o grupo de autores é o mesmo é, porque aí você tem alguns indícios de confiança é, porque uma coisa que eu lembrava dessa questão de ontologia é que a gente sempre pensa naquela da web semântica que tem a proposta e tudo e uma coisa que eu sempre ficava na cabeça era assim você pensar em anotar os dados semanticamente ou ontologicamente uma quantidade de dados pequena manualmente ou de forma semiautomática talvez seja viável mas uma quantidade de dados imensa é uma coisa que eu ficava me perguntando como é que você consegue acho que a linha acaba se tornando inviável você fazer essa internação claro que aí a gente trabalhou isso com vocês mas é uma coisa que sempre que eu falo de ontologia eu lembro dessa questão de como é que você anota ou faz essa representação ontológica uma quantidade de dados que é muito grande fazer isso de forma manual acho que acaba sendo inviável aí na época tem até alguns artigos na área de construção automática de ontologia parte de povoamento de ontologias que tinha alguns métodos que até tinha uma certa intersecção com o que eu trabalho com a participação em linguagem natural que aí você tinha uma fonte grande de dados textuais e a partir disso você podia fazer algum processo de inferência de criar o esqueleto da ontologia e a partir desse esqueleto você fazer a parte do povoamento isso de uma forma automática ou semi-automática e uma das dificuldades é realmente lidar com essa questão da ambiguidade que é algo que é complicado fazer foi uma coisa que eu fiquei pensando é um problema mesmo o mapeamento ele resolve no nível mais alto no nível de tipo ainda mas dali para baixo ele tem que ver cada situação para tratar e aplicar a técnica e até assim às vezes analisar o dado porque cada dado pode ter uma peculiaridade ali você tem que tratar de forma diferente eu acho que até cada contexto tem as suas especificidades acho que tratar 100% automático acho que é muito complicado você fazer você tem que ter uma intervenção de um especialista sim o que a gente tenta eu sempre tento colocar em mente que a gente tenta a gente não não vai conseguir fazer um método ou uma ferramenta ou um processo objetivo a gente está tentando tornar mais objetivo então a gente consegue resolver alguns problemas dar mais um passo a frente mas a coisa fechadinha total ali muitas vezes ainda vai ter que ter um trabalho mais manual alguma coisa nesse sentido verdade acho que é isso parabéns pelo trabalho acho ele bem interessante da parte conceitual e também a aplicação acho que a aplicação sim também acho que é útil e bem interessante pode até depois misturar umas coisas de processamento de linguagem natural ficar puxando legal puxando a sardinha aqui para o meu lado então parabéns Fabiano parabéns João parabéns também Gabriel e Max foram bem interessantes essas duas apresentações obrigado valeu Hilário valeu gente obrigado valeu pessoal até mais valeu obrigado a todos valeu até mais bom tanto para o segmento teoricamente teriam mais três apresentações Fernando Vitor e Vinícius mas eles não estão aqui na sala bom então eu vou acho que aguardar alguns minutos para ver se eles entram e aí a gente dá prosseguimento com as três últimas apresentações o professor o professor Hilário opa aqui é o João é você pode me dar o seu e-mail para me entrar em contato para ver se você tem alguma coisa para me indicar para ajudar nesse nesse processo de identificação eu vou colocar aqui o no chat ver se você me manda é pequena manda pelo chat ver se chegou chegou sim muito obrigado nada qualquer coisa obrigado obrigado Obrigado. 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 Vitor? É Vitor? Aí pronto. Tá me vendo? Opa, não entrou. Me escuta direito. Escuta. Agora, só estava dando um retorno, mas agora eu estou escutando. Então, vamos começar com você, com a sua apresentação. Você pode compartilhar. Vê se você consegue fazer o compartilhamento da tela. Tá bem. Opa, não. Dos slides. Sim, sim. Ah, vou abrir eles aqui agora. Perfeito. Eu estou escutando um pouco de eco atrasado na minha voz, mas se você estiver me ouvindo bem... Não, eu estou escutando. Vê se... Pode ser... Você está com a plataforma aberta, o site da plataforma. Eu acho que é bom fechar, que o áudio sai por lá também. Não, eu acho que não. Eu estou compartilhando a minha tela, vocês estão vendo? Estou. Beleza, então. Deixa eu tentar minimizar a janelinha que fica aqui aparecendo. Isso. Arrastar aqui para o cantinho. Quando eu puder começar, professor. Certo. Certo. Então, dando prosseguimento às apresentações, agora pela manhã, a gente vai seguir com o aluno Vitor, do Santos Amorim, que é orientado por Filipe. Vitor, você tem aí no máximo até 15 minutos, e aí posteriormente a gente pode discutir um pouco com algumas perguntas. Tá bem. Vou passar a palavra para você. Tá bom. Bom dia a todos que estejam assistindo, né? Como foi apresentado pelo professor Hilário, meu nome é Vitor Santos Amorim. Professor, doutor, orientador do projeto é o professor Filipe Mutz. O título do projeto consiste na calibração contínua de câmeras estéreos para aplicações em ambientes não estruturados. A ordem da apresentação vai seguir a introdução, uma contextualização, descrição do problema ou falar dos objetivos, do objetivo da pesquisa, o algoritmo de auto calibração e umas considerações finais. Um contexto da nossa situação é que nós vamos trabalhar com câmera estéreo. Então, uma câmera estéreo, ela é constituída de duas ou mais lentes, podendo ser três ou quatro lentes, e cada uma dessas lentes ou câmeras possui um quadro de filme próprio para armazenar essa imagem. Por ambiente, você tem os ambientes estruturados e os ambientes não estruturados. Nos estruturados, você tem algumas características repetidas, você tem um padrão, você costuma ter a presença de linhas, e no ambiente em que é proposto o trabalho, é um não estruturado, eu peguei como exemplo essa imagem num pasto, em que você não tem padrão definido ou de fácil reconhecimento. Então, essa diferença faz com que seja necessário uma outra abordagem, um algoritmo bem específico para se tratar dessa análise da imagem. Continuando, quando você fala de câmera ou qualquer equipamento em que você vai utilizar para fazer medições e mensurações, você precisa, antes de tudo, calibrar. Mesmo que determinado equipamento seja calibrado, venha com alguns parâmetros de fábrica, é interessante e muito importante que, antes de utilizar o seu equipamento, você faça uma calibração. Para o caso das câmeras, você tem uma calibração dos parâmetros intrínsecos da câmera, são os parâmetros internos da câmera, que dizem respeito à sua geometria. Então, aqui em cima eu coloquei a matriz K de calibração intrínseca das câmeras, que você tem as informações da distância focal entre as duas lentes e você tem a informação do centro óptico. isso porque, como mostra aqui na imagem abaixo, nem sempre o centro da imagem corresponde com o centro focal. Você pode ter um pequeno deslocamento. Além disso, é preciso levar em considerações que, quando você pensa no mundo ideal, você vê pixels quadrados. Ou seja, tem as mesmas dimensões em dois eixos, pensando numa imagem bidimensional. Em alguns casos, como é o caso da câmera CCD, você tem os pixels que têm formatos mais próximos de um retângulo. Então, você precisa quantificar isso e acrescentar um fator de correção, que é posto junto com esse f daqui, e a partir disso você conseguiria conhecer os parâmetros intrínsecos da câmera e sua geometria interna, para depois poder fazer algumas análises. Além dos parâmetros intrínsecos da câmera, você tem os extrínsecos, que são, eu conseguir saber, tendo duas câmeras, eu consigo saber onde uma está em relação à outra. Para o caso de câmera estéreo, esse deslocamento é feito apenas uma translação em um único eixo de uma câmera para outra, num cenário ideal de funcionamento. Porém, pode ser que aconteça algumas pequenas perturbações ou imperfeições que permitam que esse deslocamento não aconteça só em um eixo. de repente acontece uma translação em dois eixos e ainda uma rotação, mesmo que sutil, de uma câmera em relação à outra. E para você poder quantificar isso, a imagem de uma câmera com relação à outra, coloquei como exemplo as matrizes acima em que você tem as informações da câmera esquerda, que você tem uma translação, que aqui está no formato de uma matriz skill simétrica, que é essa carinha daqui. Mas você tem a informação em TX, TY e TZ. Você tem uma matriz de rotação. E a partir disso você consegue informações da câmera direita. que para esse caso da imagem representada abaixo, você é como se você soubesse essa câmera daqui, aonde que ela está, que movimento eu precisaria fazer para reconhecer a posição exata da outra câmera. Aplicando essas transformações você consegue obter esses parâmetros. Como exemplo, quando é que eu passo a utilizar e conhecer os parâmetros intrínsecos da câmera para fazer esse tipo de correção aqui quando acontecem distorções radiais? Esse aqui é um exemplo um pouco aparentemente forçado, mas é muito conhecido por câmeras como a GoPro da imagem esquerda, em que você tem um objeto e tem uma foto da imagem e você percebe claramente que as dimensões não são iguais dos dois nesse quadrado, quando na realidade elas têm a mesma dimensão. Isso acontece com todas as câmeras em proporções maiores ou menores, mas cabe a nós no momento de realizar o estudo retificar essas informações conhecendo-se os parâmetros internos da câmera. Essa precisão nas dimensões é muito importante por conta do contexto em que é utilizada essa ferramenta, que eu vou falar um pouco mais adiante. O contexto do negócio em que é utilizada essa análise de imagens é para mensuração de peso de bovino. hoje a empresa que financia, junto com a FAPS, a bolsa de pesquisa, eles realizam pesagem de boi por meio de uma câmera estéreo. Então, você ter uma retificação, uma qualidade, uma acurácia muito boa na correção dessas distorções aqui é fundamental para que posteriormente você tenha uma reconstrução da sua cena ou do seu objeto de estudo, no caso aqui é um boi, de forma confiável, sem que ocorra essas distorções, até porque com valores confiáveis você consegue posteriormente reproduzir uma imagem tridimensional e com o modelo estimar o peso do animal. caso os parâmetros estivessem distorcidos, você não teria uma precisão nas medidas de peso. Aqui na imagem esquerda é a forma como ele é feito hoje por muitas fazendas, que é uma balança tradicional. você precisa colocar todo o gado numa região apertada. Tem um trabalho enorme por parte dos fazendeiros em fazer isso, tanto que isso é feito duas vezes ao ano. Algumas fazendas podem fazer um pouco mais ou menos, mas eu aconselhava que seja feito duas vezes por conta do estresse em que o animal sofre. e por conta desse estresse, na semana seguinte ele passa a comer menos e com isso perde peso. Vendo essa necessidade para os fazendeiros, a empresa Olho do Dono propôs um método diferente para se realizar a mensuração desse peso de forma que o animal não passe por tanto estresse. Então, falando ainda sobre o negócio, você tem que ele é no setor de pecuária e um dos principais indicadores no setor de pecuária é o peso. Quais são os valores que a empresa Olho do Dono quer agregar ao negócio? Redução do estresse sofrido pelo animal, o que impacta consequentemente no quanto ele vai comer nas próximas semanas. Você tem, você auxilia no melhor momento de venda desse animal, que de uma forma você pode entender como produto. Então, você sabe o momento em que ele está com o peso ideal para corte ou para venda e reprodução. E você tem um acompanhamento da suplementação do animal. Você consegue saber se determinada ração que você passa para o seu animal, ela está surtindo efeito no peso dele. Ou não, troquei da ração A para a ração B e isso não surtiu efeito nenhum na qualidade do seu produto. Então, o objetivo da empresa é mensurar o peso de bovinos, isso ela já faz hoje, é garantir junto com um projeto de pesquisa maior acurácia nas medições e com isso entregar um produto ou serviço com maior valor agregado ao cliente. O objetivo da pesquisa é realizar um algoritmo de autocalibração e o objetivo específico é investigar o método que utiliza a autocalibração de câmeras estéreos, simular o modelo do algoritmo, validar ele e incrementar e realizar aprimorações no modelo já existente. Hoje, na calibração de equipamentos, quando você faz a calibração de equipamentos, acontece em alguns casos de você ter perda dessa calibração ao longo do tempo. Isso não é diferente para o caso da olho do dono com as câmeras estéreos, em que ao passar do tempo, seja por umidade, seja por temperatura, seja por impacto ou trepidação no deslocamento, você tem uma perda de calibração das câmeras. Como é que é feito hoje quando acontece a perda de calibração das câmeras? É identificado isso pelo software, é sinalizado para a fazenda que tem um serviço, sai alguém para recolher esse material, essa câmera que fica posta no pasto, trazem de volta para um assado em um ambiente controlado e com o auxílio de quadro e marcadores, você realiza todo o processo de calibração novamente. Esse processo utilizando quadro e marcadores é conhecido como processo tradicional de calibração de câmeras. Então, o projeto de pesquisa atua exatamente nesse ponto. Você não ter mais que precisar tirar a câmera do local do pasto, do local do campo e levar para um ambiente controlado para ser feita a autocalibração. Você teria a possibilidade de fazer um algoritmo e ele se autocorrigir ou se autocalibrar, se autocalibrar encontrando os novos parâmetros extrínsecos de uma câmera em relação à outra. Dessa forma, você evita esse retrabalho que é feito por um funcionário, que demanda tempo, demanda dinheiro, demanda um certo estresse por parte do cliente, então você oferece um maior valor agregado. Aqui na imagem esquerda, eu apresentei um exemplo do que é feito no modelo tradicional com marcadores, onde é levado para um quadro. Esse aqui é só um exemplo, não é exatamente assim que eles fazem hoje. e nós estamos confeccionando um algoritmo para realizar essa autocalibração. O que nós temos de input para começar a fazer essa análise? Nós temos duas imagens que são obtidas pelas câmeras. Aqui, à esquerda, a imagem esquerda e à direita, a imagem direita do mesmo animal. Tem uma diferença bem sutil entre as duas. Posteriormente, nós fazemos um matching das features ou características mais relevantes dessa imagem, da imagem esquerda com a imagem direita. E nós estamos usando essa base de informações, esses matchings, essas posições. Estamos testando o algoritmo de autocalibração proposto no artigo High Precision Online Markless Stereo-Stream Calibration. Foi um dos artigos mais promissores que nós encontramos. Estamos reproduzindo os resultados dele até o momento. Dos autores Ling e Sheng. Em que a característica mais relevante deles, eu tenho eles aqui em anexo, posso apresentar, é o fato deles terem encontrado uma solução para o problema de escala. Porque ao subir a informação da cena, se você não tem alguma informação ou objeto conhecido lá, para você extrair a informação de escala, é algo bem difícil. E é proposto nesse artigo utilizar a distância focal de uma câmera e outra, também conhecida como baseline, para conseguir estimar toda a escala da imagem. Então, reproduzindo o algoritmo que foi proposto no artigo, fizemos alguns testes. Uma expansão em primeira ordem de Taylor, o erro verdadeiro e o erro do tamanho do Jacobiano. Por erro verdadeiro, você entenda que ao realizar a triangulação dos pontos na cena para se estimar um ponto de onde ele está no objeto, acontece que no cenário ideal esses pontos coincidem exatamente no mesmo local. Na realidade, são duas retas aqui que possivelmente não se encontram e tem uma diferença muito pequena de distância entre elas. Então, aquele erro verdadeiro busca avaliar o somatório da distância desses erros e com isso você tem uma melhor precisão. Então, essa foi a forma que o erro se comportou. Aqui ele não é exatamente zero, mas é um valor que hoje está bem próximo de zero. A gente conseguiu construir a nuvem de pontos, que aqui é a mesma nuvem de pontos, eu tentei só apresentar elas aqui, demora um pouquinho para rodar o algoritmo. Mas com isso daqui você consegue estimar a profundidade. A empresa em que estamos vinculados com o projeto falou que existe uma melhoria nisso daqui já proposto em relação ao modelo que eles utilizam atualmente. Eles estão terminando de fazer algumas validações e isso foi bem satisfatório para a gente. Aqui nesse caso ainda não foi resolvido o problema de escala, é algo que ainda está pendente de ser resolvido no tratamento de dados, porém a imagem está bem simétrica em relação à cena. Atingimos boas soluções até o momento dos valores da translação e da rotação encontrados por nós ao calcular os parâmetros instínsecos tão consistentes. Isso demoramos bastante para conseguir obter esse resultado. Estamos na parte de validação, validando os resultados obtidos, recebemos um conjunto de dados da empresa. Antes da descalibração das câmeras e posterior à descalibração, nós vamos realizar algumas comparações e métricas para estar validando se o modelo e os parâmetros que nós estamos conseguindo atingir estão condizentes com os resultados que a empresa hoje tem. Uma vez que os dois modelos são diferentes, o nosso com a autocalibração e sem uso de marcadores e o da empresa utilizando-se os marcadores e a calibração por quadros. E pretendemos ainda fazer algumas incrementações no algoritmos para refinar ainda mais, conseguir... Nós já fazemos remoção dos outliers, então a nossa intenção é conseguir aplicar outros filtros para melhorar a qualidade do... Das nossas medidas. E por fim, é fazer uma avaliação mais precisa do tempo computacional dispendido para tentar reduzí-lo, uma vez que no ambiente operacional, para o cliente, o menor tempo possível seria o ideal para a realização da tarefa. Por fim, gostaria de agradecer a FAPS, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado do Espírito Santo, pela concessão da Bolsa, a parceria com a empresa Olho do Dono, ao Instituto Federal do Espírito Santo, Campo Serra, e ao orientador Felipe Mutz, pelos trabalhos realizados e acompanhamento feito. Por fim, professor Hilario e Maxwell, dou por encerrado a apresentação e abro para perguntas. Oi, Victor. Primeiro, parabéns para você e para o Felipe. O trabalho é bem interessante. O pessoal do trabalho tem um plano aplicado. Vocês estão testando em um ambiente real. Sim, talvez não tenha chegado nessa fase, mas vão chegar. E eu fiquei com duas caixões que eu fiquei pensando. Uma que você até comentou no final, talvez eu vou começar por ela. E eu acho que, assim, pela foto que você colocou das câmeras, você pega ali que ali é um ambiente aberto, um ambiente, vou colocar rústico ali, a câmera pode sofrer influências em questão de temperatura, dependendo se não estiver, pode estar quente ou não, pode estar úmido, pode ter problema com a questão até de onde está a câmera, de aproximação ou não do animal. A primeira pergunta que eu fiquei pensando é como é que isso, e se é que isso interfere, ou o quão isso torna mais difícil a questão da calibração, né? Todos esses fatores externos que tem, que a câmera está sujeita ali, por estar nesse tipo de ambiente aberto. E a outra que eu fiquei pensando também é, num ambiente real, acho que na câmera, tudo a questão do tempo de resposta, de fazer essa autocalibração, também acho que isso vai pesar até na escolha dos modelos que vocês vão usar, né? Esse tipo de decisão. Das técnicas que vocês viram, assim, qual é o custo disso? Porque muitas vezes as pessoas tentam num ambiente controlado, né? Numa simulação, mas daí pra um ambiente real tem alguns passos a mais, assim, né? No ambiente controlado, eu brinco às vezes com os alunos que é o caminho feliz, tudo funciona. Quando você vai pra um ambiente real, tem uma série de outras variáveis que você tem que levar em consideração. E aí eu acho que pensando no caso de vocês ainda mais pelo ambiente onde a câmera está inserida. Como é que vocês estão pensando nisso? Acho que vocês já estão vendo alguns desafios nesse sentido, né? Já hoje, nós encontramos base na literatura que fala sobre a influência dos parâmetros, como você falou, temperatura, umidade e trepidação no deslocamento do objeto mesmo e o quanto eles influenciam. Foram feitos alguns testes, nós tomamos como base também, que os parâmetros intrínsecos não são influenciados a ponto de... A influência deles é ínfima. Então, foi considerado como não tendo influência nos parâmetros intrínsecos, só nos extrínsecos. Então, demora alguns segundos hoje pra estar fazendo a autocalibração, demora alguns segundos, não chega a tempo de minuto. A câmera fica capturando imagem constantemente no pasto. Depois, ela é feito um upload dessas informações pro sistema da olho do dono, que, com uma interface bonita, oferece só o resultado final pro usuário. Aí, nesse momento, a ideia é que o algoritmo rode com intervalos pra estar se verificando a possível perda de calibração da câmera. Não seria rodando indeterminadamente. Então, você tem uma verificação no intervalo. A gente ainda não definiu isso, mas a gente tá pensando em possíveis soluções pra não sobrecarregar o algoritmo, não sobrecarregar o processamento ali. É, foi uma coisa que eu pensei, né? Porque, assim, em tempo real, talvez não faça sentido, porque não vai descalibrar com essa periodicidade toda, né? Não, ela tira várias fotos por segundo, quando tem um sensorzinho de presença. Então, sempre que o animal entra na frente, ela começa a tirar muitas fotos. Não descalibra tão rápido assim a câmera, mas a ideia é que, com alguma periodicidade, a gente consiga estar rodando esse algoritmo. Opa, descalibrou. Então, ele se corrigiria e continuaria atuando no local que ele tava lá no campo. Deixa eu ver o que mais. Não foi feito um estudo ainda, isso ainda tá com a própria empresa, mas isso a gente já tá começando a discutir, é entender exatamente também o quanto que influencia, por exemplo, trazer pro ambiente controlado e fazer alguns testes de temperatura pra saber o quanto que influencia a perda de descalibração por temperatura, umidade. Tem alguns casos em que o animal esbarra na câmera, ela cai no chão. Então, são um cenário bem adverso. Então, a ideia de estar fazendo essa rotina no algoritmo, você conseguiria, poxa, caiu, o cara colocou de novo lá e não relatou pra ninguém. Isso acontece. Então, você colocaria uma periodicidade pra estar fazendo esse cheque. Então, se houver qualquer perda de imagens de um determinado animal, seria uma perda pequena e não necessitaria de alguém ir lá de novo no campo. Essa câmera costuma ser posicionada próximo, às vezes, à área de alimentação, à área de água, em que tem água, e, às vezes, quando vai trocar de um pasto pra outro. Tem, então, uma porteira grande, o gado vai sair de um pasto pra outro. Não tem tanto estresse, mas nessa saída, eles fazem um funilamento, que só sai um por vez. Então, eles conseguem estar estimando o peso do animal dessa forma. Interessante. Bom, acho que é isso. Não sei se o Marcos quer comentar alguma coisa. Não sei se o Marcos quer comentar alguma coisa. Essa nuvem de pontos aqui é só pra representação e teste interno mesmo, porque precisaria... Meu computador aqui, mesmo tendo mais cinco, ele demora uns bons segundos pra conseguir gerar essa nuvem de pontos aí. É, foi por essa nuvem que eu fiquei pensando na questão do tempo, né? Ah, não, não. Essa nuvem não faria parte do... Foi só pra gente estar... Isso é processado, a nuvem de pontos é processada pela empresa. Os arquivos são enviados pra ela. Ah, o apressamento é feito lá no servidor e... Isso aí, traz de volta. Porque aí eles têm equipamento mais qualificado e específico pra estar conseguindo rodar isso. E, curiosamente, a gente ficou muito feliz, né? Eu e Felipe ficamos felizes com o retorno que a empresa teve, porque a gente construiu isso daqui com base no modelo da literatura. Eu tô me esquecendo o nome do livro. Mas conseguimos implementar um modelo que já tá definido, claro, na literatura. Tem um livro muito didático. Eu tenho ele até que salvo no computador. E não foi nada além. E o cara falou, olha, a precisão dessa reconstrução, dessa nuvem de pontos de vocês está um pouco superior à nossa. Agora vamos fazer uns testes pra saber o quanto e possivelmente fazer um update do nosso modelo. Aí eu falei, poxa, isso não era o objetivo final do trabalho, não é. Mas já ficamos satisfeitos com essa melhora no serviço deles. É, o ponto de você trabalhar com uma pesquisa assim, aplicada, é que às vezes tem tanta coisa na literatura, assim, numa pesquisa mais, como é que eu posso dizer, tanta coisa que foi pesquisada, de forma até mais teórica, de um ambiente simulado, que às vezes não foi tanto pra um ambiente real. E tem tanta coisa disponível que às vezes uma técnica que é bem consolidada, que já tá há um bom tempo disponível, às vezes ela não foi testada no ambiente real. E, de repente, você pega aquela técnica que já é bem consolidada, já é bem conhecida, e quando você testa no ambiente, você vê que ela já funcionaria, você não tinha que reinventar uma outra coisa. Isso é um ponto extremamente interessante de se trabalhar com a pesquisa aplicada. Você pegar várias coisas que, às vezes, já estão consolidadas na literatura, que não se pensou aí, por quem usou, quando estava desenvolvendo a pesquisa de forma aplicada, mas aí você pega, você testa, e, de repente, você vê que aquilo ali já é o suficiente, às vezes, pra melhorar um pouco o que você tem atualmente funcionando, que foi o caso de vocês. Então, acho que isso é um, colocar assim, um efeito colateral que é positivo quando você faz esse tipo de pesquisa. E eu acho que vocês vão acabar descobrindo várias questões dessas, né, ao longo do amadurecimento da pesquisa de vocês. Bom, então, já deu aqui o tempo. Mais uma vez, obrigado, Vitor. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, professor Hilário. Tenho certeza que vai dar sucesso aí no futuro. Tá certo. Obrigado. Vou encerrar aqui a tela. Certo. Bom, enquanto o Vitor vai terminando, o próximo trabalho, vou ver se está aqui, é de Vinícius. Está me escutando, Vinícius? Estou sim, professor. Você consegue me ouvir bem? Opa, estou escutando bem. Veja se você consegue compartilhar a sua tela. para a sua apresentação. Conseguem ver a minha tela? Estou conseguindo. Quando for um momento, só basta me avisar, professor. Certo. Então, Vinícius, você tem, no máximo, 15 minutos, e aí, posteriormente, estando dando tempo aqui, a gente faz algumas perguntas. Pode começar. Bom dia, senhores. Bom dia, professor, Hilário. Bom dia, as pessoas que estão assistindo. A apresentação de hoje vai ser a respeito do nosso pré-projeto, da Bolsa de Mestrado do IFES, cujo tema é um gate IoT híbrido, LoRa e YSAM para cidades inteligentes. Esse projeto está sendo orientado pelo professor Dr. Maxwell Eduardo Monteiro, com o apoio da Zaruc e do Cepid. Bom, para iniciar a nossa apresentação, o mais importante é a gente descrever quais foram as motivações que levaram à ideia de desenvolvimento desse projeto. A ideia é que o Espírito Santo, não é novidade, é um estado da região sudeste que está em amplo desenvolvimento industrial. A gente tem grandes empresas na área de mineração e granito e cada vez mais a pesquisa vem sendo desenvolvida e incentivada nesse ambiente. A ideia é que justamente a gente tenha dentro do Espírito Santo uma fomentação a respeito de pesquisa e desenvolvimento, até para poder desenvolver novas tecnologias que possam ampliar ainda mais a nossa capacidade produtiva. Então, o conceito de indústria 4.0 já não é uma novidade. A gente pega países desenvolvidos da Europa, da Ásia, e nós temos já diversos centros de pesquisas voltados para estudos e inovação dessa indústria 4.0. Então, nós já temos realmente várias vertentes de estudos, baseadas em novos e grandes pilares da chamada indústria 4.0, que visam justamente a expansão da capacidade produtiva dessas empresas. Então, nós temos tanto a parte de robotização, muito utilizada pelas indústrias automobilísticas, e também a parte de minério. Temos modelos de simulações a fim de proiver e poder desenvolver novos processos de armazenagem, de logística. Temos integração de sistemas, hoje já não é com o advento da internet, nós temos aí uma grande popularização da cadeia produtiva, do desenvolvimento entregue dos produtos. A internet, a própria indústria, ela vem se beneficiando desse acesso online e das informações. A própria segurança, visto que a crescente popularização dos robôs e dos sistemas embarcados que estão interconectados à internet, a segurança realmente vira também um dos grandes pontos-chave na parte de organização e manter esses sistemas funcionando. Armazenamento em nuvem é um elemento importante também da indústria 4.0, justamente pelo fato de que hoje você não tem mais os dados centralizados num único local, como você tinha antigamente, grandes servidores, grandes estações. Hoje, com a computação de cloud computing, você tem grande parte desse processamento, inclusive, sendo realizado em ambientes externos, ambientes diferenciados. A própria manufatura aditiva também é um dos grandes pilares da indústria 4.0, que visa não só você ter melhores produtos, mas também elementos que possam estar sendo de melhores recebidos por esse mercado que vai estar recebendo essa cadeia produtiva. A realidade aumentada, que é um dos pontos que ainda tem que se desenvolver bastante, justamente pelo próprio dos clientes, poderem acessar essas informações e terem um contato com os elementos que eles vão estar adquirindo de forma mais rápida. e a parte principalmente de big data e análise desses dados, que grande parte é o ponto principal do nosso projeto também, que nós vamos estar desenvolvendo. Então, uma das coisas que foram elevadas em consideração na hora de desenvolvimento desse projeto, foi justamente o caso da medição de utilities aqui do estado do Espírito Santo. Então, a gente tem uma crescente disponibilização de novos circuitos, de novos serviços pelas companhias, e a grande maioria desses utilities, desses serviços, a grande maioria deles é feita de forma ainda manual. Então, a gente vê aí como a IoT, que seria a internet das coisas, chegando cada vez mais forte a nível de Brasil, e consequentemente a nível de estado do Espírito Santo também, uma oportunidade de conseguir determinar uma nova, vamos dizer assim, uma nova forma de acessar essas informações e fazer posteriormente o processamento dela. Então, consequentemente, quanto mais investimento nós tivermos nessa área, maior vai ser o crescimento desses serviços e consequentemente mais fácil a organização dessas informações posteriormente. Então, nós temos serviços de telefonia, serviços de medição de energia elétrica, medição de serviços de hidrômetros, de água, de gás. Então, existem diversos tipos de utilities que podem ser utilizados dentro dessa nossa gama de aplicações. Então, quando se fala em IoT, uma das grandes interrogações que ficam na hora de você implementar um serviço de IoT para medição de utilities é qual o protocolo de comunicação que você vai estar utilizando. Como eu comentei anteriormente, a IoT não é uma coisa nova, já vem se estudado ao longo de décadas, e diversas empresas e diversas organizações já desenvolveram protocolos específicos para comunicação dentro de internet das coisas. Então, você tem padrões consolidados como o Sigfox, o próprio LoRa, você tem o ZigBee, que já está amplamente difundido também a nível mundial. Porém, a nível de mercado do Espírito Santo, a gente fala que a gente ainda é, nós somos uma província, então nós temos que ter um melhor aproveitamento dessas tecnologias e desse protocolo de comunicação que vai ser implementado. Então, uma das grandes perguntas que as empresas se fazem quando vão implementar é qual é o custo-benefício dessas tecnologias? Dentre elas, qual seria a mais viável se escolher? E, obviamente, dentro da ideia de custo-benefício, você também tem a questão de interoperabilidade. Então, qual que oferece, dentre as tecnologias oferecidas, quais são as que oferecem a maior taxa de interoperabilidade, visto que a grande parte dessas medições de hostilis, algumas delas são feitas em tempo real e algumas de forma sazonal. E, para quem é da área de tecnologia, sabe que o ciclo de vida é um fator importantíssimo na hora de escolha de uma dessas tecnologias, principalmente de telecomunicações, que vem tendo um grande boom com o advento da internet e com a popularização da banda larga no decorrer dos anos. O ciclo de vida não pode ser curto, visto que o investimento, principalmente para a medição de utilities, é um investimento muito alto, visto que você tem que colocar elementos receptores em cada uma das residências, em cada um dos postos de coletas que você vai colocar. E, obviamente, caso o ciclo de vida se termine, quais seriam os problemas ou quais seriam as possibilidades de uma migração dessa tecnologia para uma tecnologia mais recente, uma tecnologia mais, vamos dizer, mais completa ou mais atual em relação ao que nós estamos desenvolvendo. Então, visto todos esses problemas, nós temos uma proposta dentro do cenário de IoT, que é justamente selecionar dentro dos protocolos de comunicação duas, nós optamos pela LoRa e pela YSAM, dois protocolos de comunicação que têm aí um grande potencial. O LoRa foi optado justamente por ser uma tecnologia dentro do Estado do Espírito Santo já bem consolidada. Então, nós fizemos uma pesquisa dentro do nosso percurso de estudos, onde nós vimos que diversas empresas já aplicam e têm dispositivos LoRa e, obviamente, nós já temos uma área de cobertura e uma área de captação desses sinais bem consolidada no Estado do Espírito Santo. Então, seria o nosso ponto de partida, seria os protocolos de comunicação dentro do LoRa. E nós temos também o YSAM, que é um protocolo japonês já muito utilizado na parte, principalmente, da Europa. Ela foi desenvolvida no Japão, mas é muito utilizada também em algumas cidades, em alguns estados da Europa. E nós temos aí também essa ideia de você ter essas duas tecnologias funcionando de forma congruente, ou de forma simultânea dentro de um único gap, que é o que a gente vai apresentar. Então, dentro dos nossos estudos, nós vimos aí que, para a medição de utilities, um dos elementos mais importantes, principalmente, é a parte de alcance. Até porque, quando você tem dispositivos receptores que podem estar em quaisquer ambiente a nível de usuário, você tem, às vezes, ambientes subterrâneos, às vezes, você tem ambientes separados por construções geográficas, como prédios ou montanhas, ou, consequentemente, dispositivos realmente muito longe da base de captação desses dados. Então, nós vimos aí, dentro das tecnologias oferecidas, as que possuem maior alcance geográfico. E, obviamente, nós também observamos as tecnologias emergentes, né? Como eu comentei anteriormente, a LoRa já é um protocolo de comunicação que você já tem consolidado. E o iSAN é um protocolo novo. Então, é que uma das grandes dificuldades que nós estamos tendo dentro do projeto é a nível de hardware que vai suportar essa tecnologia, porque ela é tão inovadora, tão nova a nível de, vamos dizer, a nível de Brasil, que até hardware para esse tipo de tecnologia ela se surge. O que torna o nosso trabalho ainda mais relevante, visto que ela é uma tecnologia emergente. E uma das características bem interessantes também é que a iSAN já trabalha com uma técnica chamada de técnica em rede mesh, onde você consegue fazer os dispositivos dos usuários funcionarem como elementos repetidores ou elementos intermediários da sua rede, fazendo com que, consequentemente, você tenha uma área de abrangente muito maior do que, caso você tenha uma comunicação entre o end device e o gateway LoRa, como por exemplo. Então, numa rede mesh, que é uma das características que podem ser configuradas numa rede iSAN, você tenha essa possibilidade de utilizar os elementos intermediários como repetidores. Então, nossa proposta é, obviamente, mitigar o problema das eventuais migrações e a interoperabilidade das empresas que possuem múltiplas tecnologias de rede IoT. Então, foi-se feito um estudo dentro, a nível de Espírito Santo, quais são as tecnologias, como nós chegamos aí à conclusão que seriam as redes LoRa, que já existe um cenário consolidado a nível de Estado, e tecnologias emergentes, como é o caso que a gente identificou aí dentro da protocolo o iSAN. Extrair e identificar as limitações e aplicações em cenários que possuem características adversas para os end device, que é justamente um dos elementos que nós estamos realizando nesse momento. Junto em parceria com o CEPID, nós tivemos acesso a uma pesquisa que foi feita no ano de 2018 e 2019 de uma empresa a nível internacional que fez um mapeamento de possíveis locais para a instalação de GATFES LoRa dentro do Estado do Espírito Santo para poder ter uma cobertura mais abrangente e, obviamente, mais otimizada para uma rede LoRa. Então, nós já temos acesso a essa pesquisa e conseguimos identificar dentro do cenário atual do nosso Estado quais seriam os pontos que teriam esse mais acesso. Isso foi de vital importância até para poder fazer essa escolha dessas tecnologias. E agora, a gente está na parte de análise e exploração dessas novas características, principalmente das redes Wi-San, como latência, throughput, consumo de energia, visto que esses dispositivos vão ficar, às vezes, três, quatro anos sem uma manutenção direta em cada um deles, visto principalmente a questão da grande quantidade. Um dos nossos, vamos dizer, um dos nossos clientes em potenciais são empresas de transmissão de energia elétrica que podem ter a nível de milhares de usuários cadastrados para poder se fazer essa medição. Não preciso nem dizer que hoje essa medição em 95% dos casos é feita de forma manual. Então, você tem mensalmente um número muito grande de pessoas, um número muito grande de profissionais envolvidos na captação desses dados. Então, hoje ainda é uma realidade a nível de Estado, essa captação é feita de forma manual e já tem algumas iniciativas a nível de Estado já se desenvolvendo elementos utilizando a rede Lora, como eu comentei anteriormente, para se fazer essa medição a nível de, a nível remoto, utilizando a tecnologia IoT, a internet das coisas. Então, nesse cenário surge a necessidade de um dispositivo capaz de perceber e processar sinais tanto de dispositivos Lora, como eu comentei, que é uma tecnologia já consolidada a nível de Brasil e a nível de cobertura a nível do Espírito Santo, quanto a dispositivos de uma rede YSAM, que seria um protocolo de comunicação que tem aí um potencial um pouco mais inovador. A ideia é juntar essas duas tecnologias num único dispositivo que seja capaz de processar sinais recebidos tanto de uma rede Lora, tanto de uma rede YSAM e fazer a análise desse sinal. O grande desafio desse projeto é justamente fazer com que essas duas tecnologias consigam operar de forma simultânea e você tem uma inteligência a nível de hardware ali dentro do nosso dispositivo, a qual eu vou comentar que aí a gente pretende fazer um protótipo, é processar esses sinais e ver quais tem, qual desses sinais tem uma amplitude maior, quais desses sinais tem uma qualidade maior e fazer esse processamento levando em consideração esse elemento. E, obviamente, a cereja do bolo seria fazer esse dispositivo autoconfigurável, visto que hoje você tem uma grande grama de end devices espalhados pelas residências, espalhados pelos locais e você fazer a configuração manual desses dispositivos, você fazer um cadastro de cada um desses dispositivos end devices de forma manual é um trabalho muito custoso. Então, a ideia desse projeto baseia-se em você desenvolver além de um getter e híbrido capaz de receber esses sinais, você também conseguir desenvolver um dispositivo autoconfigurável, onde você insira somente o ID desse dispositivo e ele consiga buscar desse dispositivo automaticamente essas configurações. Então, de forma bem sucinta, o objetivo desse projeto é desenvolver um protótipo de um gateway, que é um dispositivo responsável por receber e fazer o intermédio do protocolo de comunicação dos end devices para um protocolo de comunicação comum, como, por exemplo, um protocolo Ethernet, que é facilmente transferido via internet, via 4G, onde você pode levar isso para uma base de dados. Ele vai receber esses dados tanto de redes LoRa quanto de redes YSAM e realizar uma autoconfiguração de novos dispositivos e, obviamente, comutar o rádio entre essas duas tecnologias, considerando, basicamente, a sua taxa de comunicação mais efetiva de cada uma das redes. Então, nosso projeto está desenvolvido em nove etapas. Nós já concluímos três dessas etapas, que são justamente essas três que eu estou apresentando na tela para vocês, que é a parte de você compreender com base na literatura o atual estado da arte das tecnologias LoRa e o YSAM quanto às suas especificidades e características. Então, hoje, já tem dentro da literatura um grande número de artigos voltados à aplicação de redes LoRa, tem inúmeras aplicações, e nós temos também alguns artigos não tão numerosos quanto os da rede LoRa, mas também alguns artigos de aplicação da rede YSAM. Lembrando que o nosso projeto não é uma aplicação específica, e sim o desenvolvimento de um protótipo que não seja capaz de trabalhar com as duas tecnologias simultaneamente. Então, a ideia é justamente avaliar os principais aspectos de hardware para a implementação de um rádio LoRa que seja compatível com a tecnologia YSAM, visto que os dois operam na mesma faixa de frequência, que é um desafio ao qual nós estamos sendo, temos o apoio do CEPID para poder se fazer análise desses espectros de frequência, até para poder ver a questão de sobrescrição de sinal, você tem a parte justamente de interferência de um sinal no outro, isso é um dos grandes desafios que nós estamos enfrentando, e obviamente obter o projeto da arquitetura de hardware capaz de realizar o processamento desses dispositivos. Então, hoje nós já temos um gateway, dentro do CEPID nós temos um projeto que já tem um gateway LoRa funcionando de fabricação totalmente autoral a nível de... Ok, professor. A nível de... Temos um projeto totalmente autoral a nível de LoRa dentro do Estado do Espírito Santo, isso é um projeto interessantíssimo, feito por um pesquisador nosso, que serviu como base para a gente poder estar desenvolvendo esse projeto, que é um gateway especificamente construído a nível de hardware nosso, e as próximas etapas justamente é a parte de captação e montagem desse projeto. Então, nós já fizemos a especificação do hardware, como eu vou apresentar mais para frente, uma protocolação do hardware capaz de lidar com essas duas pilhas de protocolo, implementar mecanismos de software para poder gerenciar a percepção dos sinais dentro do alcance do gateway e, obviamente, propor uma técnica para verificar o desempenho desse gateway, se ele realmente vai atender as expectativas principalmente de captação e qualidade dos sinais recebidos. E, por fim, realizar os testes de validação dentro dessa arquitetura híbrida que nós estamos propondo e fazer comparações com elementos mais a gestão. Temos, por exemplo, um gateway LoRa ou um gateway Y-SAN para poder se fazer a análise desses dispositivos, a validação do nosso dispositivo. Então, foi escolhido para desenvolver esse trabalho uma placa LoRa RESP32, ela já é uma placa a nível de utilização bastante consolidada a nível de Brasil, uma placa Y-SAN, que foi uma das grandes dificuldades desse projeto, fazer a especificação dessa placa, nós vimos em uma Simplink CC-3310, que é uma placa bem robusta a nível de aplicação. Vamos utilizar como nível de prototipagem um hardware de processamento o Raspberry Pi 4, a nível de processamento ele parece que atende as nossas expectativas e vamos utilizar o E2 Studio da Renesas para poder fazer a configuração desses dispositivos. de forma resumida, professor, acho que eu passei um pouquinho do seu tempo e dos dois minutos, agradeço a oportunidade de estar fazendo a apresentação desse início de projeto que nós estamos desenvolvendo e me disponibilizo para eventuais perguntas. Opa, Vinícius, parabéns pela apresentação, passou só um pouco, já que a gente começou um pouco atrasada, tentando o problema. Só para tentar respeitar um pouco aqui a questão do horário que eles me passaram, a gente só tem dois minutos, a gente nem dá para fazer perguntas, mas só quero parabenizar você, parabenizar a Marcos pelo trabalho, acho que é interessante, acho que assim, como falei, eu não sou especialista em IoT, mas acho que um dos grandes desafios de trabalhar com IoT é você integrar tecnologias, às vezes de natureza diferente, marcas diferentes, e eu acho que isso é um desafio bem grande. Achei interessante a questão que você comentou da autoconfiguração, que eu imagino que você, quando você trabalha com múltiplos dispositivos, você fazer essas configurações manuais, deve ser algo, primeiro, deve demandar muito tempo, muito recurso financeiro, e aí você ter um sistema que consiga fazer isso de forma automática, ou pelo menos semi-automática, fazendo uma parte que já automaticamente só talvez um ou outro passo, acho que já agrega um grande valor, e aí você ter isso junto com um sistema que vai integrar duas tecnologias, principalmente uma que é bem promissora, que é o Aysan, eu acho que é um trabalho que tem perspectivas muito boas, de oportunidade de trabalhos futuros, como também vários braços de pesquisa que você pode explorar junto com o Max, além do caráter que eu acho que é importante, que é extremamente prático, você tem aplicações reais do que vocês estão desenvolvendo. Então, é isso, parabéns pelo trabalho, parabéns Max, não sei se Max quer falar alguma coisa, se não, pelo estourar aqui do tempo. Parabéns, Vinícius. Obrigado. Eu agradeço, Vinícius, por apresentação. Obrigado, Hilário. Depois a gente troca umas ideias aí, mas, pô, muito bacana, tá? Parabéns. Peço desculpa pela câmera, pessoal, agora que eu fui ver que ela está totalmente torta aqui, como eu abri aqui no meio da apresentação, eu acabei não tendo o feedback. Tranquilo. Então, acho que é isso, pessoal, pelo avançado horário, obrigado a vocês, obrigado, Max, pela presença, Vinícius, Vitor, e quem participou da sessão, e aí eu declaro aqui encerrado os trabalhos, lembrando que à tarde tem uma outra sessão do PP Comp, às 14 horas. Então, obrigado a vocês e um bom resto de dia. Até mais tarde. Perfeito. Obrigado, até a próxima. Até mais. e aí 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 E aí